Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Você já parou pra pensar o que você seria capaz de fazer pra ajudar alguém? Eu comecei a me fazer essas perguntas há 13 anos atrás, a partir do nascimento do meu filho e de algumas situações muito dolorosas que marcaram a minha vida desde então. Esse é Pedro, Pedro Américo, meu filho, tem 13 anos, e ao nascer ele foi vítima de uma negligência médica, teve uma grave falta de oxigênio. Ainda me lembro da primeira vez, o primeiro laudo médico que eu recebi do meu filho, que estava escrito Epilepsia Catastrófica da Infância. Essa frase nunca mais saiu do meu coração de mãe. Até os 4 anos de idade, Pedro tinha uma média de 40 convulsões epiléticas todos os dias. Praticamente não parava de convulsionar, porque convulsionava por meia hora, dormia, quando acordava começava uma nova convulsão. tomava 16 comprimidos por dia, de 5 anticonvulsivantes diferentes, e cada vez que voltávamos ao médico era só para aumentar. Então, no final de 2012, estávamos com passagem comprada para São Paulo para fazer um tratamento com ele lá, o que seria a última opção de tratamento. Em dezembro, a viagem seria em janeiro, em dezembro eu descobri que quem ia se tratar era eu, naquele ano. E Pedro vivia assim, deitado na cadeira de rodas praticamente o tempo inteiro. Naquele ano nós tínhamos esperança de mudar nossa vida, de mudar a vida dele, mas, como eu disse, eu descobri que era eu que precisava tratar, porque eu descobri, em dezembro de 2012, que eu estava com câncer e que quem precisava se tratar naquele ano era eu. Me lembro que foi uma dor muito grande passar o ano de 2013 inteiro fazendo cirurgia, quimioterapia, radioterapia e vendo meu filho convulsionando o tempo inteiro na minha frente, esperando por mim para que eu ficasse bem, para poder retomar o tratamento dele. Infelizmente, em São Paulo, um ano depois do meu tratamento, conseguimos ir a São Paulo, mas o tratamento que era proposto para Pedro como última alternativa não deu resultado e as crises continuaram fortemente. ainda em São Paulo, nós conseguimos assistir uma matéria na televisão que mostrava uma criança em Brasília que estava tendo as suas crises controladas com o uso de um extrato de cannabis, como os meninos disseram no início. E aí tivemos o medo inicial. Vamos dar cannabis para o nosso filho. Tomava 16 comprimidos por dia de medicações que só poderiam ser prescritas algumas a partir dos 16 anos de idade. E ele, com cinco meses de nascido, já tomava. Então, imediatamente entramos em contato com aquela família que apareceu na reportagem. E eles nos orientaram e nós começamos a trazer um extrato de cannabis dos Estados Unidos. Com pouco tempo, Pedro começou a melhorar. Esse era o eletro dele. Praticamente, o cérebro convulsionava o tempo inteiro. E nós começamos a dar o extrato de cannabis e Pedro começou a melhorar. Em pouco tempo depois, o eletro dele já estava assim. E nós vimos que essa melhora, de 40 crises para 10, 5, nenhuma. Chegou a passar um ano inteiro sem nenhuma crise. Começamos a desmamar as medicações que ele usava. E em poucos dias, cerca de 15 dias, depois que identificamos essa melhora no nosso filho, reunimos um grupo de 15 famílias aqui de João Pessoa e começamos a importar de forma coletiva. Então, nós resolvemos começar a estudar. Resolvemos nos organizar. Procuramos o Ministério Público naquela ocasião e conseguimos uma sentença judicial que nos autorizava a comprar fora do Brasil sem precisar de nenhuma outra autorização e de forma segura. E estudando, nós entendemos que a cannabis é apenas uma planta. Uma planta medicinal reconhecida pela Anvisa no Brasil como uma planta medicinal da espécie cannabis sativa e que ela tem mais de 500 substâncias com propriedades terapêuticas. Dessas, quase 120 são os cannabinoides, que são substâncias presentes na planta e que interagem mais fortemente com o nosso corpo. e que ela não existe apenas uma planta de cannabis. Ela resulta do cruzamento dessas três variedades, sativa, ruderalis e índica, que resultam em centenas e a gente pode até dizer milhares de tipos de medicinas para as mais diversas patologias. Estudando ainda, nós identificamos que, há anos atrás, os primeiros usos registrados dessa planta são de cunho ritualístico. A deusa Sechat, que é uma deusa do Egito Antigo, ela é sempre representada, como vocês veem aí, com uma folha de cannabis sobre a cabeça, porque essa planta era entendida pelos antigos como um canal de comunicação entre a humanidade e a divindade. Estudando ainda, aprendemos que, há quase 3 mil anos antes de Cristo, a farmacopéia chinesa, que é um dos primeiros registros farmacológicos da humanidade, a farmacopéia Pente Saoxin, registrava a cannabis como uma de suas plantas medicinais para dores articulares, prisão de ventre e malária. Descobrimos que até as caravelas de Cabral, que chegaram ao Brasil em 1500, tinham suas velas feitas de fibras de cannabis, fibras de cânhamo, que é uma variedade de cannabis. Descobrimos ainda que, até 1937, a cannabis era vendida no Brasil nas farmácias, sem precisar de receita, na forma de tinturas, óleos, pomadas e até cigarros, indicados para problemas respiratórios e insônia, na maior parte dos casos. Em 1938, se exigia apenas receita médica. Aprendemos também que, antes da proibição dessa planta no Brasil, foi construído um estigma em torno da população que costumeiramente fazia uso dela, que era a população preta recém saída da escravidão. Se construiu, a partir da imprensa, a ideia do criminoso associado ao preto que usava a cannabis. Em 1830, a gente tem a primeira lei no mundo proibir a cannabis, que foi uma lei da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que era chamada Lei do Pito do Pango. Era uma lei que dizia que quem vendesse pagava apenas uma multa, mas quem consumisse era preso. Geralmente, quem vendiam eram os brancos e quem consumiam eram os pretos. Curiosamente, nessa mesma época, também era crime o samba, a capoeira, o candomblé. Eram considerados crimes no nosso país, juntamente com a cannabis. E a gente entendeu que a cannabis foi proibida no Brasil por puro racismo. Nunca foi a preocupação com a saúde das pessoas. Era para criminalizar uma certa população indesejada. Seguindo ainda nos nossos estudos, nós nos deparamos com grandes nomes da ciência. entre eles o professor Elizaldo Carline, e que descobriu, na década de 70, no Brasil, o poder anticonvulsivante do canabidiol, que é um desses fitoterápicos presentes na maconha. Porém, ele não conseguiu seguir nos seus estudos por causa da proibição. Conhecemos também, estudando, o professor Rafael Mecholan, que é da Universidade Hebraica de Jerusalém, faleceu no último dia 9 de março. O Dr. Rafael Mecholan iniciou estudos na década de 60 e descobriu os dois principais compostos da planta, o canabidiol e o THC. E, a partir dos estudos do Dr. Mecholan, se descobriu, na década de 90, que todos nós, eu e cada um de vocês, nós temos o chamado sistema endocannabinoide, que todos os vertebrados têm, e que constitui um sistema de autorregulação homeostática. É um sistema responsável pelo equilíbrio no funcionamento de todo o nosso corpo. Foi descoberto apenas na década de 90, por causa da proibição. Descobrimos também, nos nossos estudos, que das substâncias em uso terapêutico ou não, proibidas ou legalizadas, inclusive de substâncias prescritas pelos médicos, a cannabis é uma das substâncias mais seguras, inclusive mais seguras do que muitos medicamentos prescritos pelos médicos. O índice de mortalidade em mais de 7 mil anos de uso documentado é zero com o uso da cannabis. Descobrimos, a partir do estudo do sistema endocannabinoide, por que ela serve para tantas doenças. Porque atua no centro de equilíbrio do nosso corpo. E a gente vê pessoas com câncer, Parkinson, epilepsia, autismo, ansiedade, dores em geral, melhorando a sua qualidade de vida com a cannabis. Nós resolvemos tornar pública a nossa luta para conseguirmos ajudar mais e mais pessoas. E aí procuramos os meios de comunicação, e eu nunca esqueço da primeira frase que eu escutei de uma diretora de um jornal, de uma TV local, aqui em João Pessoa, que ela disse para mim, Sheila, você tem certeza que quer ir para a televisão dizer que você está dando maconha para o seu filho? Ele só tem quatro anos. E eu dizia para aquela mulher, é exatamente isso que eu quero. Porque a revolução que essa planta causou na minha vida e na vida da minha família, eu quero fazer chegar a quem precisa. E este é Pedro hoje. Começou a andar com oito anos de idade. Contrariando todas as expectativas médicas, porque diziam para que eu me conformasse, que ele ia ser essa plantinha deitada na cadeira de rodas. Precisamos repensar os nossos conceitos, e esse é o convite que eu faço a vocês. Vamos repensar. Vamos ter saúde e qualidade de vida. Obrigada. Aplausos.